Estou amando loucamente um amor e soca que só tem dois dentes Fala galera, como prometido eu vim aqui fazer o desafio pra vocês da cera Deixei meu ouvido muito tempo acumular aqui, mas eu consegui finalmente encher esse potinho e tiro o preço E agora eu vou fazer a chacina pra vocês Galera, o primeiro passo para você debilar a fé É a brisa É, segundo passo você tem que ter uma assistente Galera, hoje a Vitória vai descontar, tirar o estresse dela né Todas as raivas que ele me fez passar Vai, viu, tem um teu cabelo aqui Não, tá bom, vai cair um tanto, você vai ver que é dor A moça, a moça Nossa, dá um cheiro Tem vidro aqui dentro porque eu lambe Ai, que cheiro gostoso Dá uma mordida Não Vai logo que coloca Não, calma Eu já caguei Você peidou Feidei Meu Deus É banzai Não, faz isso Meu Deus, tá parecendo um arrum Que ideia minha que você não gosta Sempre fazia Não, não vai pra cima não Que pra cima não Ah, eu quero pra cima Não, eu passo, eu passo, eu passo Subindo Misericórdia Alguns murros poder colar Meu Deus, Vitória, eu vou dar um burrito bom, véi Tu tá me fazendo sofrer mais ainda Segura a perna Segura a perna Ai, eu tô nervosa Meu Deus, assim tu me mata, vai ter que ser de uma vez Não vai Ô meu Deus, assim não vai mesmo não Meu Deus, por isso que fala E procure um profissional Ele falou assim que iria acalmar a pitibu dele Tá mais pra pitibu Pitibu, sai fora, vai pitibu Não vai de novo Tudo bem, Vitória Nossa, Vitória Resolvi fazer o vídeo parcelado Resolvi sofrer duas vezes Ontem eu gravei, só que não deu certo Porque agora eu vim ler E tem que esquentar a cera Mas mesmo assim eu consegui sofrer Agora nós já sabemos Tem que aquecer no banho-maria Ou no micro-ondas Ai, você tem que... Uma moriçoca que só tem dois dentes É, a Vitória é como estudante Ela é uma péssima depiladora Ah é? É não Ah é? Ah é? Vitória, é pra baixo Então eu sou o que? Uma ótima depiladora Vai, eu puxei de uma vez Ah, eu puxei de uma vez Quero ver eu fazer carente agora Meu Deus, tá com medo Eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês Porque de lá de longe não dá pra ver direito Mas essa parte aqui Essa coisa aqui é incrível Nossa, só em fora Agora vamos ver Por que que tá com a mão aqui? Só que eu tô em namorada Ai, quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Galera, quem vai ter agora é uma Uma serista profissional A sogra A sogrona Vai se contar toda a raiva aqui É, mas soca muito boa De uma vez Ai, que raiva Segura Nossa Eu fui respirar pra ela esperar É terapia, meu Deus Muito bom Eu vou errar pra tudo que a gente leste Eu vou terminar com a perna assim Como vocês podem ver Uma voltinha, por favor Que isso, que voltinha fraca Então foi isso aí Espero que vocês tenham gostado E pra mais desafio Vocês comentem aí 5 mil seguidor Tiro o cabelo do sovaco Da sobrancelha aqui 5 mil Se chegar a 5 mil Aqui Uai, agora isso é a sobrancelha? Ah não, é sovaco Se chegar eu tiro os dois Então espero que vocês tenham gostado Foi isso aí E até a próxima meta E até a próxima meta E até a próxima meta E até a próxima meta